Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem é que quer aprender a fazer uns pãezinhos bem saborosos, muito parecidos com os bolos levos dos Açores, mas bem menos doces, que são os English Muffins? Estão aqui 5 quentinhos acabados de fazer e eu aqui no vídeo vou ensinar-vos todos os truques e dicas para que vocês possam fazer uns pãezinhos destes bem saborosos. Então, fiquem ligados no vídeo que eu vou mostrar-vos tudo já, já de seguida. Bem, eu vou fazer os meus English Muffins na minha batedeira planetária com o gancho para massas. Se vocês não tiverem, podem fazer à mão e o que eu vos aconselho é porem os ingredientes numa taça, misturar com uma colher de pau, uma espátula e depois amassarem em cima da vossa bancada de trabalho. Para começar, eu tenho aqui 350 gramas de farinha de trigo. Estou a usar farinha de trigo sem fermento e T55. Se vocês quiserem fazer com farinha de espelta, também podem fazer. O resultado é exatamente o mesmo. Vou juntar uma colher de sopa de açúcar, só uma colher de sopa. Tenho aqui uma saqueta de 7 gramas de fermento para pão desidratado. Eu compro este fermento no Aldi e gosto bastante. Se preferirem usar fermento fresco de padeiro, podem usar umas 15 gramas. Deverá ser o suficiente. Então, temos 350 gramas de farinha, uma colher de sopa de açúcar e as 7 gramas de fermento desidratado ou 15 gramas de fermento fresco. Vou acrescentar 115 gramas de água morna, 115 gramas, não mililitros, ok? E de leite morno, também, é igual 115 gramas, também. Prontinho, agora vou ligar a minha batedeira e vou deixar que ela passe o trabalho por mim e que amasse esta massinha de pão. Agora que a nossa bola de massa está a ficar, assim, já descolada, eu acrescentei ali uma colher de chá de sal e vou então deixar agora que amasse e que fique bem lisinha. Eu vou amassar na batedeira durante uns 5 minutos. À mão, vocês precisam de ir a trabalhar até ela ficar bem lisa e bem elástica e o tempo vai variando. Com a massa já amassada, eu tenho aqui uma taça. Vou untar com spray de azeite. Muitas vezes me perguntam em que é que eu uso este spray. É exatamente neste tipo de coisas em que eu só quero um pouquinho de azeite, então é a melhor maneira de medirmos. E vou pôr a minha massa dentro da taça. Eu raspá-la bem de uma taça para a outra. Eu gosto sempre de pôr as minhas massas a levedar, assim, numa taça que seja lavada, que não seja aquela onde esteve a amassar. E gosto de untar, que é para ela não secar e levedar melhor. Pronto. Vamos colocar aqui toda a massa. Vocês veem que ela está mesmo super elástica e bem, bem macia. Está super bem amassada. Vou só misturá-la aqui um pouquinho no azeite, por todo. Exatamente para ela não secar. Já falámos disso muitas vezes aqui no canal. Assim, leveda muito melhor. E pronto. Vai descansar durante duas horas. Vou deixar ela aludar duas horas, tapadinha, em temperatura ambiente. Ela vai mais ou menos dobrar de tamanho e depois continuámos a nossa receita de English Muffins. Malta, a nossa massa está aqui e está ótima. Ela descansou um bocadinho mais do que duas horas, mas está perfeita. Duplicou de tamanho. É mesmo o que nós procurávamos. Ali na bancada eu coloquei sémula de milho, porque é o espaço onde eu vou deixar os English Muffins. Aqui é descansar a segunda vez. E eu gosto de pôr sémula de milho na parte exterior dos English Muffins. Aliás, vou mostrar-vos. Eu uso esta. Aqui, não é publicidade. Eu gosto mesmo de usar esta. E então, estava a dizer. Eu gosto de usar a sémula de milho, porque a farinha vai queimar com muita facilidade. E a sémula de milho não, não queima com tanta facilidade e, para além disso, dá uma crocânciazinha extra. O que é que eu gosto também de fazer? Eu gosto de fazer os meus English Muffins todos do mesmo tamanho. Então, eu divido a massa em pedacinhos com mais ou menos umas 90 gramas. E é assim que eu vou moldar. Porém, tem 80 e poucos. Vou pôr mais um bocadinho. 90 e 2. Pronto. Vou dividir então a minha massa toda. Mais ou menos com o mesmo tamanho. Mas 80, 90 gramas. E depois é só moldar. Esta está muito grande. A gente chega aqui, corta e volta a pesar. 96, mais um bocadinho. Opa. Ok. Pronto. Estão a ver? Vou fazer isto para a massa toda e depois mostro-vos como é que eu os vou moldar. Pronto. Eu consegui dividir a minha massa em 8 pedaços com cerca de 80 gramas cada um. E agora eu vou moldar os meus English Muffins. Para moldar, vocês podem precisar de um bocadinho de farinha. Coloquem, mas coloquem mesmo muito, muito pouco. É só o suficiente para o English Muffin não estar sempre a colar. O que é que eu faço? Eu gosto de ir moldando assim e pondo esta parte aqui para trás. Deixando este lado já lisinho e depois eu ponho em cima da bancada e faço assim com a mão, que é para irmos moldando também a parte de baixo do English Muffin e ele ficar lisinho de todos os lados, tá? Para ficarmos com uma espécie de bolinha bem lisinha. A partir do momento em que ele está lisinho, eu coloco aqui na sémula de milho e abro, espalmo um bocadinho, viro e espalmo assim com muita delicadeza, vamos espalmando e dá-lhe um formatozinho assim redondo. Vamos então repetir, eu tenho aqui este montinho, por exemplo, passá-lo aqui na farinha que já tenho na bancada, tá? E agora, a mesma coisa, vamos começar a moldar uma bolinha e pôr aquela parte lisa e o resto tudo aqui para este lado e agora vamos bolear aqui na nossa bancada, de maneira a ficarmos com um pãozinho bem lisinho. Agora que temos os nossos pãezinhos todos moldados, vamos cobrir com um paninho e vamos deixar descansar durante 20 minutos e depois é que vamos cozinhá-los, ok? A forma de cozinhar também é diferente dos pães habituais, mas eu vou mostrar-vos tudo. Agora vamos só deixá-los descansar 20 minutinhos e passá-los ao passo seguinte. Bem, agora que os nossos English Muffins já repousaram durante 20 minutos, nós vamos cozinhá-los. Normalmente eles são sempre cozinhados numa frigideira, em lume brando e com manteiga, com muita manteiga. Eu como não gosto de acrescentar assim tanta gordura, o que é que eu faço? Eu aqueço esta frigideira antiaderente, que por acaso é de fazer crepes, mas pode ser outra qualquer. Eu coloco um pouquinho de azeite daquele que também já usámos para untar a taça onde levedámos a nossa massa e deixo aquecer muito bem e depois coloco os nossos pãezinhos aí. Pronto, agora que a frigideira está quente, colocámos aqui o English Muffin. Vejam que o vosso lume não esteja muito alto porque senão ele vai queimar por fora e não vai cozinhar por dentro. Embora eu tenha outra tática, ou melhor, tenha uma dica para vos deixar para vocês terem certeza que os vossos pãezinhos vão ficar bem cozidos. Mas mesmo assim coloquem em lume bem brandinho, que é para eles irem cozinhando e ganhando cor sem queimar por fora e estarem cruz por dentro. Dependendo do tamanho da vossa frigideira, vocês podem colocar mais pãezinhos a cozer ao mesmo tempo. E eu vou pôr três. Quando vocês acharem que eles podem começar a ficar douradinhos, virem-nos, tá? Aconselho-vos a ter uma espátula e com cuidado a virar o vosso pão, assim ó. Então malta, é muito difícil de sabermos se os nossos English Muffins estão cozidos por dentro e eles estão douradinhos por fora, mas por dentro podem não estar bem cozidos. O que é que eu gosto de fazer? Estes aqui já cozeram, já estão douraram dos dois lados, então eu retiro e coloco num tabuleiro com papel vegetal, tá? Vou pô-los todos, estes são os primeiros três, eu tenho ali mais cinco. Pronto, vou pôr ali os três, vou agora repetir para todos. E depois o que eu faço é levá-los ao forno. Eu tenho o forno quente, está a 180 graus e depois de eu ter todos os meus English Muffins cozinhados, não é, aqui na frigideira, eu coloco-os então no forno durante uns oito minutos para ter a certeza que eles ficam bem, bem cozinhados. Estão aqui os meus English Muffins que eu acabei de os cozinhar na frigideira e estão no tabuleiro para ir ao forno. Como eu vos disse, o forno vai estar pré-aquecido a 180 graus e eu vou colocá-los lá. Eles estão douradinhos de ambos os lados, é só mesmo para ter a certeza que estão bem cozidos por dentro. Oito minutos é suficiente, eles ficam ótimos e prontíssimos. Malda, é verdade que fazer pão em casa pode dar algum trabalho. Normalmente eu faço aquele pão que não precisa de amassar e é só cozer depois dentro do tacho, fatiar e temos pão para toda a semana ou quase toda a semana. Mas volta e meia também gosto de fazer uns pãezinhos diferentes como estes English Muffins, um bolo levo dos Açores ou Bagels. Também faço muitas vezes e brevemente vou trazer-vos a receita aqui no canal. Mas é verdade que dá algum trabalho. Agora, vocês podem fazer, por exemplo, eu com esta massa fiz oito. Vocês podem fazer uma massa ou duplicar os ingredientes, fazer 16 pãezinhos e congelar. Esta é uma das dicas. Vocês podem guardá-los numa caixa hermética e eles aguentam aí uns 5 dias sem ganhar de lor, 4 dias talvez. Mas, para terem a certeza que não vão estragar pão, coloquem-nos dentro de uma saquinha hermética, guardem no congelador e tenham pão sempre quando quiserem. O que eu faço normalmente é, no dia à noite eu tiro o pão para descongelar para o dia a seguir, deixo ficar a descongelar durante a noite e no dia seguinte abro os pãezinhos a meio e coloco a torrar, sirvo com manteiga, com geleia, com aquela compota de frutos vermelhos com sementes de chia que eu também já ensinei aqui no canal. Sirvo assim e temos um pequeno almoço diferente e bem, bem saboroso. Aqui no vídeo então eu ensinei-vos tudo, mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nas caixas de comentários, deixem os vossos comentários com as vossas questões. Eu faço questão de vos ajudar para que vocês possam também fazer uns English Muffins super saborosos. Espero que tenham gostado do vídeo, por favor, deixem like, subscrevam o canal se são novos por aqui. Temos 3 vídeos por semana, às segundas, quartas e sextas e eu conto de ter-vos aí desse lado. Fiquem bem, um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!